Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal da Burgos Eletrônica Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês No vídeo de hoje dando continuidade a nossa série sobre televisores LCD e LED Que na verdade utilizam o mesmo display de cristal líquido A diferença entre eles conforme eu falei para vocês está na iluminação do display Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui rapidamente A iluminação através de LEDs Os TVs um pouco mais antigos utilizavam uma fita como essa aqui cheia de LEDs Está vendo? LEDs de alto brilho Essa fita de LED aqui recebe o nome de strip ou strip de LEDs Então aqui nós temos uma strip de LEDs aqui com vários LEDs A quantidade variava ou varia de televisão para televisão que usavam isso aqui Em algumas TVs chegava a ter 75, 80, 85 LEDs em cada strip dessa E aí você precisava de uma tensão alta para alimentar isso aqui Tipo 160V, 180, 200, 220V e por aí vai Porque esses LEDs aqui eram ligados em série Então para alimentar, se você tem por exemplo Se um LED tem uma queda de tensão de 2V, por exemplo É só para arredondar o número, tá? Mas é por aí Se cada LED dá uma queda de tensão de 2V Se você tiver 80 LEDs, já são 160V que você precisa para acender todos os LEDs Apesar de que os LEDs trabalham mais com corrente elétrica Ou seja, depende mais da corrente elétrica que passa por eles O brilho deles do que propriamente a tensão aplicada Porque às vezes você aplica uma tensão alta no LED Mas no circuito, você tem um circuito com uma resistência alta Por exemplo, você pode ligar um resistor de alto valor em série com LED E o LED ele não vai acender Ou seja, ele não vai produzir um brilho perceptível Porque a corrente vai ser muito fraca Então o LED para ele emitir luz depende mais da corrente do que da tensão Muito bem, então isso aqui era usado nos televisores um pouco mais antigos Os televisores mais novos, vamos assim dizer Utilizam umas fitas de LEDs com menos LEDs, tá vendo? E com uma espécie de uma peça de acrílico em cima Que é um difusorzinho Ou seja, o próprio LED já tem um próprio difusor de luz Para intensificar o brilho de cada LED Então nesse caso você, com menos LED, você consegue Produzir um bom brilho no display todo Tá vendo aqui, ó? Tá? Então esse aqui é um sistema usado pelos televisores um pouco mais novos E aqui é aceso, tá vendo? Então os LEDs Esse sistema aqui, ele é montado nas bordas do display E esse sistema fica atrás do display Tá? Aqui é colocado o vidro difusor E em cima do vidro difusor fica a tela E aqui, como eu falei para vocês O vidro difusor já é iluminado pelos LEDs Aí a tela A tela é colocada aqui em cima para que ela seja iluminada E poder representar ou reproduzir as imagens Beleza, pessoal? Então, esses são alguns backlights de LED Que você vai encontrar no mercado atualmente As TVs mais antigas ainda utilizam esse daqui E as TVs mais novas já utilizam algo parecido com esse aqui Tá vendo, ó? Com os difusores individualmente em cada um dos LEDs Então, pessoal, se você gostou, dá um like Se você não gostou, pode dar um dislike Sejam educados nos comentários Vejo vocês aqui no próximo vídeo Por enquanto, meu muito obrigado E até a próxima E até a próxima